Bom dia pessoal, Botanicamente Falando de hoje vai tratar de um grupo de plantas conhecida popularmente como oleaginosas. A gente vai mostrar para vocês que o grupo oleaginosas não é um grupo monofilético, ou seja, é um grupo composto por famílias, por espécies em famílias não relacionadas entre si. É apenas um agrupamento informal e utilizado pelo homem. O grupo das oleaginosas reúne plantas que são muito ricas em gorduras mono e poliinsaturadas, ou seja, gorduras extremamente importantes no nosso sistema nutricional como um todo. Então, essas oleaginosas são amplamente utilizadas na alimentação e comercializadas individualmente ou muito comum como barras de cereais. Essas oleaginosas, elas têm uma característica, além de serem muito ricas nesses óleos mono e poliinsaturados, elas são muito calóricas. Então, tem que ter um cuidado ao consumir essas oleaginosas. Então, eu vou dar um exemplo, eu trouxe vários exemplos de oleaginosas para a gente falar e vocês conhecerem melhor essas oleaginosas do ponto de vista botânico. A gente tem aquelas oleaginosas que são importadas, ou seja, elas não ocorrem naturalmente no Brasil. O primeiro exemplo, talvez um dos mais conhecidos, são as nozes. As nozes é de uma família típica de regiões de climas frios, chamada juglandacea. Um outro exemplo que a gente tem de oleaginosa, mais uma semente, reparem que eu estou falando de sementes, todas elas de frutos secos, ou seja, é um fruto que não tem uma polpa e a semente é o que a gente utiliza na alimentação. Todas as anjospermas, hein? Então, outro exemplo é o avelã. Aqui essas bolinhas, né? O avelã é muito utilizado como oleaginosa, é muito utilizado num produto ultracalórico, que são as Nutella, creme de avelã com chocolate. E avelã também não ocorre no Brasil, é de áreas muito frias, áreas temperadas, comum no hemisfério norte. E a da família betulaça, uma família também que não faz parte da nossa flora aqui na região nordeste. Um outro exemplo que a gente tem são as amêndoas. As amêndoas, elas fazem parte da família rosaça, que é uma família que nós aqui não temos, porque é uma família também comum de regiões frias, temperadas. É a família, por exemplo, da maçã, da pera, da cereja, do pêssego, todos os frutos que são característicos de regiões mais frias, regiões temperadas. A gente tem na região sul do Brasil, por exemplo. Então, essas três famílias que eu mostrei, famílias diferentes, para vocês perceberem, tem jugandácea das nozes, betulácea das avelãs e rosácea das amêndoas. São todas fora do Brasil, extra-brasileiras. Aí agora eu quero falar um pouco do que nós temos como oleaginosas, que são espécies nativas do Brasil. O melhor exemplo, e que é muito importante, que é uma fonte de produção econômica importante na região amazônica, para as comunidades amazônicas, é a castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é uma semente do fruto de uma lecitidácea. É uma espécie que ela é protegida pelo Ministério do Meio Ambiente, ou seja, ela é proibida o corte da castanheira na região amazônica. Ela é endêmica, ela só ocorre na região amazônica. A castanha do Pará, também chamada de castanha do Brasil, ela é extremamente nutritiva, super calórica, então cuidado quando você consumir. E tem uma coisa importante, que ela é rica em selênio. Selênio é um micronutriente importantíssimo e raro entre os produtos que a gente usa na alimentação. Porém, o excesso de selênio pode ser tóxico para o organismo. Então também tem que comer com cautela a castanha do Pará. Outro exemplo que eu quis trazer para vocês é da família Anacardiaça, que aqui é a castanha do Caju, que é muito comum aqui na região do Nordeste. Ela cresce naturalmente na região do Nordeste. Lembrando que a gente come a semente da castanha do Caju, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. E aquela parte carnosa, que a gente faz suco, que é a parte do Caju, aquilo ali não faz parte do fruto, é o que a gente chama de pseudofruto. A semente é da castanha do Caju, aquela partezinha dura que está ali dentro, é a castanha que a gente usa como oleaginosa. Da família do Caju, porém que não ocorre no Brasil, eu trouxe para mostrar para vocês o pistacho. Pistacho é uma semente verde, eu só tenho em pó ralado, que eu uso para fazer biscoito, essas coisas. Também é da família Anacardiaça, porém ela não ocorre no Brasil. O pistacho é típico da região chamada de Crescente Fértil, que é na região Mediterrânea. Vou fazer um vídeo depois só sobre o Crescente Fértil, a importância na nossa alimentação. Então pistacho e castanha do Caju, ambos são Anacardiaça. E por último eu queria trazer para vocês o amendoim. O amendoim, aqui que vocês podem ver, o amendoim é nativo das Américas, muito utilizado desde os Incas e Astecas, chamado de Mani. E é outro grupo de oleaginosas muito importante. O amendoim é da família leguminosa. Por isso que existe essa confusão das leguminosas serem oleaginosas, ou todas as oleaginosas serem leguminosas. Não, o amendoim é um dos exemplos de oleaginosas. Então respondendo aquela nossa pergunta lá do início, que, aliás, se as oleaginosas formam um grupo natural, ou seja, filogeneticamente relacionado ou não, então a gente pode ver aqui com esses exemplos que eu trouxe, que elas não estão relacionadas. São todos angiospermas, correto. São todos dos grupos das angiospermas e o dicotiledonias, correto. Mas, uma coisa que é importante a gente falar, elas não são famílias relacionadas entre si. Então, entre os exemplos nacionais, eu quero voltar a chamar a atenção da castanha do Pará, da família Lestidace, que é uma espécie endêmica da floresta amazônica, da castanha do Caju, que ocorre naturalmente aqui na região nordeste, nas nossas áreas de Restinga, especialmente, família Anacardiace, e do amendoim, que é uma espécie nativa das Américas, da família leguminosa, também chamada de Fabácia. A gente tem diversos outros exemplos de oleaginosas, eu trouxe alguns para a gente aprender um pouco. Então, use com moderação, que são extremamente calóricas, então isso é importante saber. E, numa outra oportunidade, a gente vai, inclusive, aprender algumas coisas com essas oleaginosas. Um forte abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo, que eu espero que vocês curtam mais coisas sobre comida, porque planta é parte comida e parte diversão quando você tem no jardim. Então, aproveite as suas plantas e divirta-se comendo ou cultivando no seu jardim. Faz super bem para o espírito. Um forte abraço. Mantenham-se muito seguros, de preferência em casa, porque a gente ainda está vivendo um momento muito difícil com esse vírus Corona. Mantenham-se alimentados, seguros. Um forte abraço. Tchau para vocês.